Oi gente, tudo bem? O meu nome é Ana Freitas e hoje vamos conversar sobre outros teminhas sobre morar na Argentina. Vem comigo! Antes de mais nada, dê o seu like, curte, compartilhe, mostre para aquele amigo que quer vir para cá, que quer saber mais sobre morar na Argentina e vamos começar o vídeo! A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que se você está pensando em vir para Buenos Aires em 2021, depois de tudo o que aconteceu em 2020, sem entrar nesse assunto, gente, é o ano dos brazucas aqui na Argentina. Por quê? Porque se você vem só para estudar, é para você a coisa. Gente, a inflação sumiu tanto que o real está na cotação altíssima. Então, para aqueles que vão estudar aqui, que os pais estão ajudando, estão apoiando para realmente só fazer isso, é o momento. Gente, hoje é dia 28 de janeiro de 2021. O real está quase 28, está valendo 28. Então, para os brazucas que vão receber em real para morar aqui, para estudar, agora é a hora, gente. Isso vocês vão começar a entender muito melhor quando estiverem aqui porque tem a prática, né? Você conhece as pessoas, você começa a fazer os câmbios da moeda e tal. E aí você vai entender melhor esse assunto. Outra coisinha que eu tenho para dizer para vocês hoje é, gente, eu tenho um conselho maravilhoso para você que não consegue alugar casa aqui, não consegue encontrar nada para morar. Gente, eu recomendo que vocês procurem na OLX, pode parecer ridículo, mas é verdade. Procurem na OLX casas para alugar, né? Muitos estão por imobiliária, mas aqui eles aceitam um seguro de calção, acho que é assim que se chama, seguro de calção, que você paga e é como se fosse uma garantia junto com o dinheiro que você paga para entrar no apartamento e não precisa pagar tanto dinheiro, né? Ou seja, porque assim pagam os estudantes aqui, né? Pagam muito dinheiro porque não tem nenhuma garantia. E aí aqui você pode fazer, por exemplo, tem a Finaer. A Finaer é um tipo de seguro de calção que muitas imobiliárias aqui aceitam para alugar. depois da OLX, tem muitas opções de aluguel e tal. Ah, muito importante, palavra-chave para você que não sabe, eu tenho certeza que tem muitos durazucas que vão assistir isso e que já sabem, que já procuraram e já, né? tem tudo. Como diz aqui, a gente já lhe tem clara? É... Tem que procurar aluguéis por duenio direto. Alquiler por duenio direto. Isso, gente, vai fazer com que você tenha contato direto com o dono do apartamento e não com a imobiliária. E se você for alugar por imobiliária, tem essa opção que eu falei para vocês, a Finaer. E se não, tem também os donos, né? As pessoas que alugam diretamente para alunos brasileiros ou estrangeiros, que já são os apartamentos que vêm já com os móveis da casa, vêm com coisa da cozinha e tal. E esse sai caríssimo. Porém, como eu já dizia no começo, se você vem com reais, capaz que para você não sai tão caro, né? Depois da OLX, OLX, como se chamou aqui, OLX, você tem o Mercado Livre, que também tem a opção de procurar casas para alugar e para comprar. Não imagino que vocês queiram comprar casa aqui, né? Mas tudo bem. E depois disso, o que muitos já sabem, outros não tanto, os que estão aqui com certeza, né? Porque a gente tem que se virar, são os grupos do Facebook, gente. O grupo de Facebook tem tudo que vocês possam imaginar, até comida de Brasil, que a galera traz do Brasil, tem câmbio, tem aluguel, tem tudo lá. Então, se vocês vêm para a Argentina, eu recomendo que vocês entrem nos grupos de brasileiros daqui. Grupo de brasileiros em Buenos Aires, brasileiros em Buenos Aires, Brazuca na Argentina. Isso vai ajudar bastante vocês, aí vocês vão aprender bastante, vai ter muitas dicas e conselhos da galera que já mora aqui, tá? Aproveitando que eu estou falando de aluguéis, eu vou também dar o conselho para alguns bairros que têm aluguéis muito mais baratos, né? Acessíveis dentro da capital de Buenos Aires. Se vocês quiserem, depois eu posso falar também de bairros em Rosário, Mendonça. Mas agora eu estou falando de Buenos Aires, os bairros de Buenos Aires que são lindos para morar. E tem aluguel não tão caro como perto da faculdade de Medicina ou de Direito, ou não importa, é o que está tudo aí pertinho no centro, né? Seria Kawashito, Boedo, Recoleta, Onse. Onse, Onse, eu vou colocar um parênteses, por quê? Porque Onse é quase no microcentro, é microcentro, porém, de dia é uma bagunça, gente. De dia é muita gente, gente vendendo, de noite pode chegar a ser um pouco perigoso. Para dizer a verdade, eu não acho tão perigoso, não. Nem acho que é... Quando eu estava para vir para cá, as pessoas diziam coisas horríveis de Onse. Realmente, perto da estação de trem, né? Que é a Plaza de Miserere, gente, é horrível. Aquela praça, podiam jogar bomba aí e exterminar essa praça para sempre. Ela é nojenta. Porém, o bairro, para morar, ele não é tão caro. E tá perto da Faculdade de Medicina também. Que é Balvanera, né? O que tá do lado do Jones. E se não, vocês têm... Monserrat, que também é barato. Não tão perto da faculdade? É perto, não tão perto. E se não, também tem... Vichaluro, Floresta e Flores. Esses não são tão próximos, gente. Mas todos esses bairros que eu tô falando pra vocês, tem subter. E com o subter, vocês chegam, assim, dois segundos em qualquer bairro que vocês imaginarem. Principalmente na Faculdade de Medicina. Na Faculdade de Medicina, tem o subter da linha D, que é a verde. Que deixa você diretamente na estação da Faculdade de Medicina. Então, se você quiser morar por Palermo... Palermo, gente, é caro. É espetacular. Mas é muito caro pra morar. Então, não sei se convém tanto. Porém, se vocês olham o mapa, né, da linha D. E que é a que deixa na Faculdade de Medicina. Vocês podem ver pra alugar também perto dessas estações, né. Não tão perto da faculdade, porém perto da estação. Isso é um conselhinho pra você que vai vir e não sabe muito bem como funcionam as coisas. Conselhos para facilitar a sua vida. O último conselhinho que eu dou pra você hoje é... Gente, convém ter obra social aqui na Argentina. Ana, que a saúde daí é meio ruim. Não é ruim, não é ruim, gente. De jeito nenhum. Não é ruim. Mas como todo hospital público, demora muitíssimo, muito, muito, muito pra você ser atendido. Alguns casos não tanto. Por exemplo, as vezes que eu fui no hospital público aqui, uma vez só me atenderam rápido, mas foi assim rapidíssimo. Não tenho que reclamar do médico que me atendeu nem nada. Porém, quando eu queria marcar consultas, que não era emergência nem nada, eles dão consulta pra três meses. Então, se você tá se sentindo mal e ter que esperar três meses pra fazer uma consulta, gente, não dá certo. Então, se você gosta de fazer os seus exames de rotina e tal, se você gosta de... Ou se você precisa, né? Se você gosta... Quem é que gosta de estar no hospital? Tem gente que ensina. Mas, enfim. Se você realmente precisa de estar indo no hospital e, principalmente, gente, psicólogo. Psicólogo é muito importante. Então, se você não tem obra social, vai complicar um pouco a sua vida nesse assunto. Outro conselhinho maravilhoso que eu vou dar pra vocês, gente. Poucas pessoas sabem. E poucas pessoas que moram aqui sabem. Tem um lugar aqui em Ramos, tem outros lugares também, mas eu não sei onde que é. Que são pra fazer consultas, pra você fazer tratamentos médicos. E você não precisa esperar tanto. Ele não é público, porém, é muito barato. As consultas são baratíssimas. Por exemplo, você precisa ir no dentista. Não sei. Fazer uma limpeza dental, você quer fazer o caloreamento. Ou não sei. Gente, a consulta com o dentista sai 300 pesos. Hoje em dia, 300 pesos não é nada. E depois, se você quiser fazer o tratamento, dependendo do que você tem que fazer. Gente, não sai mais de 2 mil pesos. É muito barato. E isso em qualquer outro tipo de medicina, né? Qualquer tipo de medicina não, desculpa. Qualquer tipo de médico que você quiser consultar. Esse lugar que eu quero falar pra vocês, ele fica aqui onde eu moro, em Ramos Mejia. Se chama Salita de Ramos. Salita de Ramos Mejia. Gente, sério. Pra você que não pode pagar mensualmente a sua aula social. E pra você que não tem tanto dinheirinho. E precisa fazer alguma consulta, eu indico a Salita de Ramos Mejia. Que com o trem, você chega aqui rapidinho, de 11 até Ramos. Você tem mais ou menos meia hora de trem. Sim. E, importante, ir cedinho. Tipo, 8 da manhã. Fez a filhinha. Que se consultar pagou, já tá. Só esperar que você, com certeza, vai ser atendido rápido. E é isso, minha gente. Por hoje é só. Mas, esperemos para os próximos vídeos. Outros conselhinhos legais pra você que quer vir morar aqui na Argentina. E, quando eu puder, eu vou sair pra percorrer a cidade. Pra mostrar Ramos pra vocês, se vocês quiserem. Que é perto da Faculdade de La Matança. Se vocês quiserem também, eu posso dar outro tipo de conselho. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode mandar pergunta. Não tem problema, sim. Então, eu mando um beijinho e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.